A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Em 400 metros, curva à esquerda. Curva à esquerda. Em 200 metros, curva à direita. Curva à direita. Em 400 metros, curva à esquerda. Curva à esquerda. Curva à esquerda. Curva à esquerda. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vámonos! Tchau, tchau. 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 Tchau.